E aí Robson CDs, o sucesso em volume máximo Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração se pedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde embora E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Rafaela Santos A favorita Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração se pedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde embora E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Foi amor, eu sei que foi Mas você Meu pensamento Não solta não Ou me empiliza pra saber Se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus Um presentinho E olha quem tá segurando A minha mão Não solta não Não solta não Ou me empiliza pra saber Se é coisa da imaginação Eu não sei o que é que essa mina tem Pra me deixar assim, meu bem Eu não consigo entender Só vem você No pensamento Me diz Não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar E a sua boca nem preciso dizer nada Só quero beijar Então acaba logo com essa história de distância Pra que ter medo Se o amor chegou sem avisar Quem tá batendo Quem tá batendo aí Abre essa porta Depois não esquece de trancar Eu pedi pra Deus Eu pedi pra Deus Um presentinho E olha quem tá segurando A minha mão Não solta não Não solta não Ou me empiliza pra saber Se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus Um presentinho E olha quem tá segurando A minha mão Não solta não Não solta não Não solta não Ou me empiliza pra saber Se é coisa da imaginação Não solta não Adiante por te ver Eu fiz a volta lentamente Sorridente eu almei o som Você esqueceu o celular Eu pensei em desligar Mas deixei ali do lado Só que isso não foi nada bom As mensagens não paravam de chegar Peguei pra ver se era importante Te avisar O remetente Era o mesmo das dez Deu medo Das coisas que estavam por fim Mas meu instinto quis me proteger E o amor próprio então me obrigou a ler E era um cara perguntando Amor, posso te ver? Diz por que você fez isso com meu coração Não merece Merece um arca que brilhante atuação Será que quando está com ele então Vem finge que ama Que essa Aprende o fundo que me fez ficar tão mal Teus beijos, nossos planos, nada foi real Porque eu dormi com a inimiga em minha cama As mensagens não paravam de chegar As mensagens não paravam de chegar Peguei pra ver se era importante te avisar O remetente era o mesmo das dez Deu medo Das coisas que estavam por fim Mas meu instinto quis me proteger E o amor próprio então me obrigou a ler E era um cara perguntando Amor, posso te ver? Diz por que você fez isso com meu coração Merece um arca que brilhante atuação Será que quando está com ele então Vem finge que ama Quer saber no fundo o que me fez ficar tão mal Seus beijos, nossos planos, nada foi real